Atenção moradores de Rio das Pedras que nos assistem, né? Aliás, toda a região metropolitana assistindo o programa através da TV Ativa. Mas Rio das Pedras, atenção moradores, o Sindicato dos Metalúrgicos estará no sábado realizando uma ação muito bacana aí em Rio das Pedras. Vamos acompanhar. Fala galera de Rio das Pedras e região, Tom Miller aqui pra deixar um recado muito importante pra vocês. Dia 13 do sete na praça em Rio das Pedras, a partir das nove horas da manhã, vai estar rolando Metalúrgicos em Ação, cuidando dos direitos e da saúde do trabalhador. Teremos várias atividades lá, entre elas, banco de currículos, suporte sobre INSS, orientação jurídica. Estará presente também o trailer Sorriso Cidadão Sindicato. E teremos também atendimentos voltados à saúde. E de quebra no palco, o melhor do sertanejo comigo, Tom Miller e Banda. Espero vocês lá, forte abraço! Tô gente, então os moradores aí de Rio das Pedras, aproveitem, viu? A gente sabe que quando é a ação do Sindicato dos Metalúrgicos é sempre de qualidade, viu? Aliás, parabéns, né? Porque a cidade fez aniversário também, né? Ontem passamos aí o presidente do Sindicato, Juca, parabenizando. E sábado vai ter festa lá.